Há pouco mais de uma década, a chegada do Netflix ao Brasil era o prenúncio de uma nova era. De lá para cá, chegaram outras plataformas de streaming que estão mudando a cara do mercado audiovisual do país. Tanto que já há um projeto de lei no Senado que cria um marco regulatório para essas empresas. Para discutir novos cenários, formatos e possibilidades, os programas de pós-graduação e comunicação da PUC-Rio e da Universidade Federal Fluminense, a UF, organizaram um seminário sobre streaming. É muito importante a gente fazer vários encontros com pessoas que pensem questões semelhantes, mas que possam trazer novos olhares para a gente e expandir a nossa compreensão a respeito das mídias, das transformações das mídias no contemporâneo, mas também pensando na história dos meios. Um dos temas abordados foi a hegemonia norte-americana na circulação de produtos audiovisuais, que começou com as poderosas indústrias de cinema e de TV e continua com as plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime e Apple TV, entre outras, são empresas criadas nos Estados Unidos e por onde é distribuída a maior parte dos conteúdos audiovisuais do mundo. Eu diria que o streaming em si é um produto derivado do processo de globalização. Ele tem a ver, se originou como distribuição de vídeos, a origem é essa, empresas que distribuem vídeos e que passaram a partir de quando a internet passou a suportar a carga, digamos, necessária para o streaming, que demorou um pouco, passou a operar no campo de distribuição virtual de conteúdo audiovisual. De acordo com os participantes do encontro, o streaming não vai acabar com a TV, até porque grande parte do conteúdo que circula nas plataformas é fruto de produções televisivas e a perspectiva para o crescimento do mercado é boa. Hoje no Brasil a gente tem um mercado relativamente razoável para consumo de streaming, mas a gente ainda pode expandir esse mercado porque ele ainda é muito inacessível. Grande parte da população brasileira não tem R$ 50 para gastar por mês para acessar uma plataforma. Então isso é uma questão que a gente tem que lidar ainda no nosso mercado, que é como tornar o streaming mais acessível para grande parte da população. O streaming certamente produziu novos comportamentos da audiência, como o hábito de maratonar. É o chamado binge watching, que nem sempre é interpretado positivamente. Muitas vezes a cobertura sobre o binge watching é feita de uma maneira ligada a essa coisa de vício, de excesso, de malefícios para a saúde. Está muito ligada ao fato de ser televisão. A gente não vê alguém criticando o fato de que alguém ficou olhando muito tempo livros ou alguma coisa do tipo. Então eu acho que é muito ligada à coisa da televisão, do videogame. Então me parece que é muito mais pensar que as pessoas têm algum tipo de arbítrio em relação ao consumo de televisão, de plataforma, e que elas sabem gerir esse tempo delas. É um discurso muito mais apocalíptico, me parece, do que de fato uma grande preocupação. Os pesquisadores discutiram ainda a maneira pela qual o público tem se relacionado com conteúdos audiovisuais ao longo do tempo e a estratégia dos veículos para a imersão da audiência. Na verdade a televisão é um dos principais pilares que vai construir as representações sociais. Ela vai exportar, através dos seus recursos narrativos, modos de ser, práticas de consumo, estilos de vida. E as mídias sociais partem da mesma gramática. Elas tentam estabelecer a mesma psicologia, a mesma pedagogia psicologizante, digamos assim, no consumidor. Ela também tenta organizar representações, narrativas que vão ser exportadas em formas de representações que as pessoas vão adotar em suas vidas cotidianas. Durante o encontro, foi apresentado um projeto idealizado por alunos de estudos de mídia e pesquisadores da UF, que tem como objetivo debater produções seriadas televisivas. O Série Clube traz essa concretude para o dia a dia dos alunos, através dos nossos encontros, dos eventos, e levando também clareza e responsabilidade quanto ao papel da ficção seriada televisiva hoje. E como ela se transforma na sociedade, e o que ela traz também para nós, enquanto alunos, no caso, do curso de estudos de mídia e também do programa de pós-graduação em comunicação.